Fabiano Tailandense Produções Quero ver se cara, cara, você fala agora Que já não me quer do seu lado, que é pra eu te esquecer Mas não é tão simples para mim, você vai ter que escolher Vai embora mesmo, coração, você vai ter que devolver Vai, mas deixe o meu coração A minha paixão, todo amor que eu te dei Vai, mas deixe o meu coração E essa solidão Me leve com você Pra saber o que eu vou ser É muito fácil pra você dizer, tô fora, vou embora E nem ao menos vem me dar uma explicação Por quê? Quero ver se cara, cara, você fala agora Que já não me quer do seu lado, que é pra eu te esquecer Mas não é tão simples para mim, você vai ter que escolher Vai embora, mas meu coração, você vai ter que devolver Vai, mas deixe o meu coração A minha paixão, todo amor que eu te dei Vai, mas deixe o meu coração E essa solidão Deve com você Pra saber o que eu vou ser A minha paixão, todo amor que eu te dei Eu vou ser A minha paixão, todo amor que eu te dei